Bom, eu quero mostrar pra você agora realmente uma matéria muito linda que... Opa, mas o que que é isso? Surpresa! Nossa senhora! Parabéns pra você! Que surpresa boa! Parabéns! Nossa, meu Deus do céu! Eu tô sabendo, viu? Renata, Lu... Obrigado! Hoje foi seu dia! Hoje é meu dia! Eu te surpreendi! Obrigado, gente! Obrigado, meu amor! Vovô também te ama! Ah, meu Deus do céu! Que que é isso? Verdade? Hoje é meu aniversário, gente! É meu aniversário e aqui está minha filha Juliene, com meus netos, com José, com Maria Clara. Você quer fazer o vovô chorar? Aí eu tenho que ficar chorando aqui agora, né? O que é que nós temos ainda de surpresa? Um VT? É! Então pode rodar! Tem um VT pra mim aqui, é surpresa, eu nem sabia disso! Caiu o TP, caiu tudo aqui! Pode rodar, vamos lá! A hora que eu for chamar a matéria aqui da água, a gente... Coloca água pra mim aí, vai! Vai, coloca água! Pegue uma caneca aqui, você... Aí! José Carlos Sanches Hernandes. O Carlos Hernandes. Muito bom dia pra você que está ligadinho aqui no SBT Interior. Tudo bem por aí? Na pequena Mirandópolis, nasceu como filho de um casal bem pobrezinho, que já tinha outros filhos pra criar. Foram Dona Elvira e seu Geraldo, os vizinhos, que adotaram, criaram e deram amor a Carlos Hernandes. Sempre apaixonado pelo rádio e por comunicação, foi em Adamantina que, durante a adolescência, Hernandes começou a trabalhar nos bastidores de uma rádio. Até que, por sorte, destino ou missão, um dos locutores acabou faltando e o jovem Carlos teve de substituí-lo. Começarei aí a carreira do nosso querido apresentador. Voltamos a falar ao vivo do estúdio da TVI aqui em Araçatuba. Quase 200 municípios do interior de São Paulo e mais alguns do sul do Mato Grosso estão ligados na gente. Aos 17 anos, teve o coração fisgado pela Maria Lúcia e, desde então, nunca mais se separaram. é o Zé da Maria. Zé, estou aqui para te cumprimentar e te desejar toda a felicidade do mundo. Nós vamos fazer 40 anos de casado, tivemos as nossas filhas lindas, Juliene, Jaqueline, nossos netinhos maravilhosos e quero te desejar toda a felicidade. Oi, pai. Oi. Oi, vovô. Oi. Oi, vovô. Então, João, estamos aqui apertadinhos, porque a família cresceu, hein? O caso não cabe no vídeo. Mas, ó, isso aqui é do jeito que é o nosso coração quando está perto de você, tá? Cheio de amor. É isso que você passa para a gente. Você, como pai, é um pai maravilhoso e como a avô tem reforçado tudo isso, viu? Nós te amamos muito. Alguma coisa para falar, Maria Clara? Sim. A gente te ama muito, ó. Um beijão para você. E você, Jo? Eu te amo muito, vovô. Oi, vovô. Eu estou com muita saudade desde ontem. Você é o melhor povo do mundo. Eu te amo. Feliz aniversário. Tchau. Agora é feliz aniversário. Eu te amo muito. Oi, pai. Hoje é aquele dia que eu acordo agradecendo a Deus por poder conviver com uma pessoa tão maravilhosa como você. Você é a pessoa mais agradável que eu conheço, mais gentil. É um príncipe, meu herói. E os amigos? Será que pensam mesmo do Hernandes? Você é uma pessoa especial, não só na minha vida, mas na vida da minha família, da sua e de inúmeros amigos que você tem. Que Deus possa estar te abençoando por tudo que você representa para muita gente. Meus parabéns, meu amigo. Fico muito feliz em ter feito parte, fazer parte dessa sua história. Parabéns. Um grande abraço. Muita felicidade. Saúde e paz. Nós estamos muito felizes por você participar da nossa vida, por você estar sempre junto com a gente. Então, eu gostaria de te parabenizar e desejar que você seja muito feliz na sua vida, na sua profissão e no dia a dia da sua carreira. Que Deus te ilumine e que você seja cada dia mais feliz. Aqui no SBT Interior, ele é de beijar e guardar. Ah, você é de beijar e guardar. Você é uma pessoa que acredita no potencial dos seus amigos, sempre acreditou em mim e eu sou muito grata por isso. Você é uma pessoa sensacional. Um ótimo beijo para você e, olha, você é uma pessoa de beijar e guardar. Estamos aqui hoje no estúdio do Bem na Hora, numa ocasião especial com o nosso amigo Tadá. O Dedé, o Dodô e o Dudu. E hoje nós vamos falar quem que deu esse apelido para a gente. Foi o... Didi! Feliz aniversário, Hernandes! É um cara sensacional, gente. Tem um humor maravilhoso. Aliás, eu queria saber o segredo desse bom humor que você tem, Hernandes. Faz dois anos que a gente está aqui no Bem na Hora. Eu nunca vi o Hernandes chegar aqui de mau humor. Você é um profissional e uma pessoa, assim, iluminada, abençoada. Amo você, viu? Parabéns. Beijo. Ah, você está enxutão, viu? 61 anos. Está bem. Ele é tudo isso mesmo que o pessoal está falando. Ele é uma pessoa incrível. Da recepção até chegar no camarim, ele vem cumprimentando todo mundo. Faz questão de dar beijo em todo mundo na TV. Bate papo, vai conversar. E a gente tem que ficar ali atrás dele. Vamos, Hernandes. O horário, o horário. E é uma pessoa incrível. Todo mundo pergunta assim. Ah, o Hernandes que a gente vê na tela é assim mesmo no dia a dia? Sim. Esse Hernandes que a gente vê na telinha aí é o Hernandes mesmo do dia a dia. Que venham muitos outros dias 15 de janeiro para comemorarmos juntinhos aqui no Bem na Hora. Vocês conhecem mais da minha vida do que eu. Que coisa, gente. Muito obrigado por essa surpresa maravilhosa. Obrigado, viu, gente. Obrigado, Lu. Obrigado. Essa família linda do SBT interior. Nossa senhora. A turminha toda chegando aí. Que coisa boa. Muito obrigado mesmo de coração. Olha, e eu cheguei aqui hoje, fiquei até chateado. Encontrei todo mundo no corredor, mas ninguém me deu parabéns. Ninguém nem me olhou. Olhou e falou, tudo bem, tudo bem. Nada. Que parabéns. Falei, todo mundo esqueceu do meu aniversário. Me senti sozinho. Me senti sozinho. E, de repente, essa alegria toda de vocês estarem aqui. Obrigado, minha filha. Você merece. Que paixão. Obrigado. Segura aqui minhas ordens para me terminar. Você falou do... A vovô Hernandes, ela mandou aqui o bilhetinho para mim. Olha só. Feliz ano novo, vovô. Desejo que Deus abençoe você, José. Obrigado. Te amo muito. Obrigado por você, Maria Clara. Você é meu avô. Muito obrigado, gente. Tem aqui um desenho. Nossa, e agora vem a turma toda aqui para o aniversário. Então vamos cantar o parabéns. Vem para cá, Wilson, todo mundo. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, gente, obrigado, obrigado mesmo. Agradeço em todo o coração. Vocês são maravilhosos. Essa é a minha grande família, a família do SBT Interior. Vem para cá. Cadê o Léo? Entrou. Vem para cá. Felipe, a Karina, vem para cá também. O que mais? Cadê a Lu? Vem para cá, Lu. Você é responsável por isso, viu? Me enganou o tempo todo. Ninguém me deu os parabéns. Eu acho que eu estou chorando por isso. Eu tinha esquecido, né? Esqueceram de mim, rapaz. Eu fiquei aqui tentando ver se alguém passava. Ainda passei por alguém. E quem que foi? Pela Fran, eu acho. E falei, abracei até um pouco mais apertado. Falei, agora não vai falar, né? Aí eu abracei. Falei, aí, Fran, toda linda. Então, nada. Falou para mim, o Hernandes. Bom dia. Falei, bom dia. Falei, caramba. Está vendo, filho? Agora não. Está todo mundo aqui. Ô, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Essa é a nossa família do SBT Interior. Muito obrigado, Barreto. Você que é um cara maravilhoso que me trouxe de volta aqui para a TV. Obrigado de todo o coração. Obrigado, gente. Não vou citar nome aqui para não alongar, mas muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Moram no meu coração mesmo. E eu sou assim. Me apego. Você não tive... Vivi minha infância toda como filho único. Mas graças a Deus é o que eu tive de amigos. E o que eu tenho, isso que é importante. A amizade é a melhor coisa do mundo. Então...